E aí pessoal, como eu falei no vídeo de domingo, estamos aqui nos preparando para fazer a limpa e para tratar o bichinho do meu milho, como vocês podem ver ainda está um pouco sujo, só sobrou a bulva mesmo, isso quando foi feito eu já falei que ia sobrar, mas essa imundícia dessa bulva vai ser eliminada agora com essa aplicação E vocês podem ver aí que nasceu muito que bem, sabe, nasceu muito que bem o nosso milho Vamos para o serviço, vamos eliminar os bichinhos, eliminar os matos Estão com 500 litros de água dentro do pulverizador, então vou ter que andar meio que devagar, para mim conseguir fazer, coloquei bastante água, não me perdi nada em colocar água Tem umas coisas na vejada aqui Só em terceira, eu acho que está bom Tem um pouquinho de cigarrinha nesse milho, está tendo um pouco de cigarrinha no milho, então Tem que começar a controlar, na verdade isso aqui já era para mim ter feito há 3 dias atrás, mas aí o pai estava fazendo esse tratamento nos milhos dele, secando para plantar soja E eu acabei E eu acabei me enrolando O dia até feito na verdade, o dia até feito ontem, mas não me deu tempo para fazer Mas enfim, hoje vai ser feito O bom de plantar ele de 80, de 90, que nem eu plantei dessa vez É que Eu passo sem esmagar Não esmago nada de milho Claro que no tratamento é necessário Tipo, vai esmagar, né, porque o milho vai estar grande Precisa fazer algum tratamento Mas agora, assim, na hora de passar o L e coisa Só nas curvas, com certeza, onde fazer manobra e coisa Ali acaba que tu esmaga um pouco, mesmo sem querer Mas, no geral, é uma beleza Bom, esse serviço do dia está concluído Só levar o teatro para o pai ali, mas vou tomar café Primeiro que eu não tomei café ainda Uma bão que bão E aí, pessoal, eu vou vir trazer essas madeiras aqui Porque uma que tem previsão Eu estava olhando a previsão, eu não tinha visto Tem previsão de chuva aí para a próxima semana Para essa semana, a partir da manhã Então aqui fica molhado Fica complicado de eu vir com o trator Trazer peso Né Eu vou Isso aqui, no caso, esse pau quadrado Eu já preciso para fazer aquela parte de cima ali Então, já estando aqui, às vezes Eu consigo vir aqui fazer alguma coisa Sei lá Estou adiantando o serviço De qualquer forma Eu iria ter que trazer Daí tu sobe em cima de uma estrutura desse jeito Tombo que leva Eu uso livre o perigo Tem que tomar cuidado com isso Ainda mais eu com o meu pezinho Tem que tomar cuidado com isso Depois, quando eu subir de novo aqui Eu trago a lona Também cobrir isso aqui, né Você vai chover A madeira é secca Mas não é bom que fique molhando Tudo madeira e pinheiro Ripa, faixa Esses caibros e as tábuas É tudo pinheiro Tudo comprado A gente não pode usar os pinheiros Da propriedade Mas pode comprar pinheiro Pra entender Eu consegui algumas peças de 4 metros Mas não consegui nenhuma de 5 Eu precisava de pelo menos 2 de 5 Ainda não consegui Hoje eu vou dar mais uma olhada na cidade Normalmente eu vou ter que ir hoje na cidade Pra ver se eu consigo pegar mais Eu preciso pelo menos 2 peças de 5 metros Porque eu não preciso ficar fazendo emenda É melhor sem fazer emenda Que aqui dá 5 metros Essa área Dk Levão livre É meio longinho, né Mas Como vai ser um coberto pequeno E coisa Acredito que não vai ser problema Eu preciso pelo menos 2 É pra fazer tudo o resto Vai alguma da carguinha de madeira Mas É trabalho de formiguinha É trabalho de formiguinha Devagarzinho Nós vamos fazer isso aqui Devagarzinho Isso que vai ficando pronto Com pasta cada vez, né Com pasta cada vez Acho que eu vou desmontar Desmontar esses negócios Do Da Ao redor aqui É aproveitar que eu tô aí Uma coisa eu queria fazer essa semana Já tava certo O pessoal ali da Da máquina e da caçamba Pra vim aterar aqui ao redor Só que com essa previsão de chuva aí Eu já tô vendo que não Não vai dar certo, sabe Eu queria preparar aqui pra plantar as frutas e coisa Deixar tudo pronto, né Aproveitava a máquina pra fazer As covas bem feitinhas Pra jogar bastante adubo Pra mexer um Uma quantidade grande, né Só que eu tô vendo que Não vai dar certo, não Vamos ver Se der, adeus Se não der, paciência Esperamos mais uns dias Ontem nós viemos aqui Eu e a Ju Pra dar uma Uma localizada aqui Na questão dos móveis da cozinha Porque assim, ó Não vai ter móveis A única coisa móvel Vai ser a A geladinha O resto vai ser tudo feito de concreto Os balcão O fogão Tudo feito de concreto Então Então A gente tem que planejar, né Ah, eu saí estressado aqui A Ju também Ela quer uma coisa Eu quero outra Mas Acho que nós se acertamos No que fazer Nós se acertamos Vamos ver Vou mostrar pra vocês Onde é que eu vou fazer O meu fogão Já que eu tô aqui Mesmo Nessa parte de cá Eu já falei pra vocês Aqui vai ter só uma mesa Aí eu vou fazer A churrasquia Forno Provavelmente nessa parede Aqui Vamos ver Isso não interfere em nada Na hora de eu fazer Só que aqui, ó Eu tenho uma chapa ali Que ela dá quase um metro De comprimento Então ela vai utilizar Esse É O comprimento aí De três blocos Pelo menos E eu quero fazer Nesse Nesse fogão Eu quero que ele tenha Um forno Inclusive Ontem à noite Eu comprei um Mercado Livre Então eu vou esperar Ele chegar, né Então aqui Eu não vou começar a fazer Sem ter o forno E a chapa no lugar Pra mim fazer o fogão Com elas de molde, né Mas enfim Forninho Aqui Que daí sobe A chaminé Pra cima E a chapa Pro lado de cá Eu quero fazer Uma sobra Na frente Fazer aquele fogão Fogão campeiro mesmo Então aqui Provavelmente o fogão Aqui vai ter um acesso Pro lado de cá Do fogão Pra poder Mexer nele Tando do lado de cá, né E a gente tem que pensar Na questão do filmar, né Então eu posso estar Do lado de lá Filmando E a Ju aqui mexendo Ou vice-versa Né Coisa que não tem como Fazer no nosso fogão Lá Aqui, ó Isso aí é os balcão Balcão, balcão É A pia Vai estar em algum Desses lugares Aqui vai ter a pia O restante Em cima vai ser Uma bancadona Vou tentar fazer Essa bancada Toda de concreto Uma laje de concreto Em cima, né E embaixo Tudo o lugar Daí fazer as portinhas De madeira Ou Aquelas Ou de PVC Sei lá Vamos ver como é Vamos fazer Mas por dentro aqui No caso Tudo Pra guardar coisa Vamos dizer Uma partilha no meio Deve colocar coisa embaixo E colocar coisa no meio Então esse L Aqui Desse jeito Aqui A geladeira E aqui Eu queria Colocar uma laeira Colocar uma laeira De canto Aqui Pra gente gravar Uns vídeos lá Da laeira Na questão De coisa assim Só que eu não Eu não sei Sabe Eu pra mim Isso daqui Tá ficando pequeno Demais Não sei Eu não tô me sentindo Muito confortável Com o tamanho Disso daqui E eu já fiz Já fiz E agora foi Inicialmente Isso aqui É pra ser de 3 metros Então isso aqui Ia tá Ali assim Mais ou menos E a largura Também é 3 metros Eu aumentei 1 metro de comprimento E 1 metro de largura E mesmo assim Ele vai ficar apertado Por exemplo Se eu quisesse Colocar aqui Um Um congelador Aqui dentro Já Ferrou com tudo Já ferrou Com tudo Eu queria ter uma mesinha Aqui dentro Sabe Eu queria ter uma mesinha Pra não precisar Sair e tomar café Por exemplo Ali fora O almoço Beleza né Mas o café Que é uma coisa Mais simples Eu queria poder Tomar café Aqui dentro Então Aqui assim Tem uma mesinha Encostado Aqui portanto Tem uma janela Nessa parede De cima Aqui uma janela Nessa parede De lá Outra janela Então Se eu coloco Uma laia Aqui no canto Eu não sei Sabe Outra Eu acho Que vai ser Uma coisa Totalmente inútil Por mais que eu acho Que ficaria bom Vamos dizer assim Como um cenário Pra fazer um vídeo Coisa mais baguada Do mundo E é bom Eu não sei o porquê A gente parece Que tem uma ligação Com o fogo Tem que ter um fogo Do lado Coisa bizarra Não tem nada De Não vou inventar História E falar Bobinho Mas É gostoso Tu tá do lado De um fogo Ali mexendo Tomando um chimarrão Do lado do fogo De uma churrasqueira Ou coisa assim Sabe Mesmo no calor É bom É bom Então eu acho Que seria Uma coisa Seria um lugar Eu tenho certeza Que até em dia quente A gente ia fazer fogo Só pra estar ali do lado E deu nada Pendurar a chaleira E coisa Deixar o mate Ou a água quente Pra tomar chimarrão Ou coisa assim Mas Eu tô achando Que aqui A coisa Que aqui na minha cozinha Vai ficar muito apertado Vai ficar muito apertado Pra isso Porque não vai Não vai ter uma mesa Grande no meio Coisa assim Esse negócio Da mesa Eu nem falei Caju Mas eu tenho Eu queria ter uma mesa Pequena Aqui pra gente Poder sentar Tomar café Ali Porque a ideia É a mesa Ser aqui Então ali Faz a comida Vem comer Aqui no Nessa mesa Do lado Do lado Do lado Tem outra coisa Que eu sei Que são poucas As pessoas Às vezes As pessoas Não estão acompanhando Não tem o tempo De acompanhar Acredito que seja isso Não é possível Que seja outra coisa Só que assim Gente de uma vez Por todas De uma vez De uma vez Isso aqui Não é a minha casa Eu não tô fazendo A minha casa Isso não é Esse dia Deu um comentário Até nem fui eu Que li Foi a Ju Que leu esse comentário Eu não cheguei A ver esse comentário Porque eu falei Que eu vou fazer Um banheiro Do lado de fora Que eu tinha Que pensar Nas crianças Porque já viu Ter que sair De noite Pra ir no banheiro Gente Gente Esse banheiro ali É um banheiro Pra visita Pra Vamos dizer Tem gente Veio Veio alguém Aqui em casa E nós estamos Aqui almoçando Né O pessoal Não vai precisar Ir lá dentro de casa Pra ir no banheiro Chegou alguém Aqui por algum motivo E pediu Pra ir no banheiro Não vai Dentro da minha casa Não vai Dentro do porão Da casa Que vai ter um banheiro No porão Pra um banheiro Em cima O banheiro É aqui A gente tá aqui fora Trabalhando Fazendo alguma coisa Eu não preciso Entrar dentro de casa Pra ir no banheiro Eu vou ir no banheiro Aqui de fora Com certeza Outra coisa Com certeza Vai ter uma fossa Não vou fazer uma patente Né Tem gente me pedindo Falando sobre isso Né Ah Vai esquecer De fazer a fossa Com certeza Né Não vou Mais Nunca Sabe Já foi esse tempo Esse tempo Aí é o tempo Do Deus do livro Não existe esse negócio De fazer patente Ou de ter esgoto Pro adeus A gente tem a fossa Lá uma cozinha Uma cozinha externa Não é a nossa casa Nossa casa do lado Uma casa madeira A minha casa Vai ser construída Aqui dentro Não sei quando Né Não sei quando Porque Meu amor de Deus Cada dia que passa Tá mais difícil Porque Só sobe O preço das coisas Cada vez Tá pior E a gente É muito gasto Meu Deus do céu É É Muita coisa Pra você fazer Uma coisa Do zero Como é aqui Começar um sítio Do zero Gente Vai dinheiro Vai dinheiro Eu sei que Isso é um investimento É Embora Né Tá aumentando O valor do sítio Não estamos fazendo Isso pra vender A propriedade Mas Eu estou fazendo Isso no caso Pra viabilizar A gente vir morar Aqui Transformar Isso aqui Num lar Então De uma vez Por todas Aqui Eu vou construir A minha casa Provavelmente Eu vou pagar Pra alguém fazer Eu não vou fazer Isso Eu mesmo E ali Aquilo ali É a minha cozinha Externa Vai ser uma cozinha Pra Pra gente Fazer as coisas Ali do lado De fora da casa Porque não tem De melhor Não tem de melhor Que você chegar Você não precisa É Tomar um banho Trocar de roupa Pra ir pra dentro Almoçar Por exemplo Aqui você entra Aqui você come Já sai E já vai fazer Outras coisas Ou se você quer Chegar de tarde Parar Tomar uma água Sentar na sombra Coisa Aí tem a cozinha A minha outra Lá Que nós temos Lá em casa Ela é de 3 Por 5 Essa daqui É 9 Por 4 Então eu já fiz Uma coisa Bem maior Pra ser mais Espaçosa Porque eu sei Que aquela lá É apertada E uma Quando eu fiz Aquela lá Eu fiz Com o resto Eu fiz Com o resto Tábua velha Pau velho Pedaceira É Coberto Velho Tipo Quando eu fiz Aquilo lá Eu não tinha condição De construir um negócio Nem Nem chegar perto De um negócio Assim E tanto é Tanto é que Numa semana Tava construído Tudo remendado Virado numa coisa Aqui já tá demorando mais Porque tem um Vamos dizer assim Tem um uso de materiais Melhores Mas é mais É uma coisa mais Bem feita É uma coisa mais Bem feita E eu também Não tô conseguindo Vim aqui Trabalhar o dia inteiro É complicado A gente Nem o que aconteceu Ali com a Júlia E com a Júlia Querendo ou não Isso dali faz a gente Perder um pouco Tu perde o embalo Sabe Tu perde o ritmo Da coisa Até tu voltar No ritmo de volta É complicado Mas enfim É Devagarzinho Tá saindo As coisas Estão se ajeitando Nós estamos fazendo E logo logo Vocês não veem Isso aqui pronto Eu não vejo Olha Isso aqui tá pronto Mas Um pasto cada vez Passa cada vez Aí já tá um casmadeia Aqui em cima Eu tenho que buscar Não vou buscar as tábuas Porque Só que eu tenho Na verdade assim Lá eu tenho as tábuas Em cima De mais um tanto Desses pau quadrado E esses pau quadrado Eu preciso eles Principalmente agora Então talvez Eu vá ter que mexer Se eu for mexer as tábuas Já vou carregar Aqui em cima Já vou trazer aqui Aquilo aí já tá aqui no lugar Faço uma pilha Aqui do lado De cá E daí trago os outros Pau quadrado por aqui Mas vamos ver Eu tenho outras coisas Que eu tenho que resolver ali Inclusive Tirar aqueles blocos De lá Trazer mais pra cá E tirar Aquela Aquela pedra Aquela areia Aqueles postes Eu tenho que tirar Tudo aqui lá Porque o dia Que eles vier Pra fazer Pra mexer Trazer terra Aqui eu já vou Aterar tudo ao redor E já quero deixar pronto Porque assim que for possível Eu já planto o grama Aí a grama já vai vindo Agora é a época Agora é a época A gente tem que aproveitar Então deixa tudo certinho Aí já vira um pedaço de grama É um pedaço Que já tá pronto Aqui eu quero Lagar uma Uma carguinha de terra também E ali embaixo Eu quero aterar bastante Eu quero aumentar Aquele pátio pra baixo Até naquelas árvores lá Eu quero que aqui seja Um vão no meio das árvores Sabe Mas tentar ir pra lá Meio que a nível Sei lá Um gramadão bonito ali Pra poder sentar ali E ficar Embaixo das árvores Aqui vai ser uma beleza Até essa aqui Que não tinha uma folha Já tá verdejando De novo Tem duas aqui Que não Não deram Folha ainda Uma na verdade Aquela ali Esse lado É camorreio Esses dois galhos Essa parte de cá Tá verde Aquela de lá Tá seca Faz parte Mas vamos que vamos Não me aguentei Coloquei Ali eu tenho Por exemplo Ali eu tenho Uma rebarbinha De cimento Ele não tá sentado Lá no fundo É a mesma coisa Lá Tá mais alto ainda É Mas eu só coloquei Pra visualizar Como é que ia ficar Tempo perdido Né Erguer os pau Em cima Sem Sem necessidade Eu vou ter que tirar Eles dali ainda Dos mais compridos Que é só esses Que eu tenho Só esses cinco Aqui de quatro metros É Mas enfim É bom você ver Ver um passo a mais Na obra Né Ver um passo a mais Na coisa Já sei lá Fica diferente Eu só quero ver Como é que eu vou fazer Pra fazer essa parte De cima Se eu não posso Tá andando Vai ser complicado Mas nós vamos dar um jeito Vamos dar um jeito É Isso aí é Como é que eu posso dizer É Frágil pra mim Andar em cima Disso aí Eu sou muito pesado Deus o livre 150 e poucos quilos E 158 É bastante né Então não dá De dar bobia De ficar andando em cima Eu não sei Se eu não vou ter que fazer Esse piso Antes de mexer com isso Porque daí Eu fazendo o piso Aqui Principalmente Nessa parte de cá Eu posso entrar Com o trator Tipo o trator Do lado de cá Eu só preencho De terra E ajeito lá A entrada É Aí Só preencho Aqui no caso Deixo certo Deixo certo Já joga as pedras Abrir Tem coisa Mas aqui Eu já faço o piso Que daí aqui Eu só entro A caretinha Aí em cima Da caretinha Eu posso fazer Uma estrutura Tipo um andame E posso estar Colocando ela Aqui no lugar Ou ter que achar Andame Só que aqui Pra tu achar Andame Pra alugar Pelo amor de Deus Só em Cascavel Alugar mais perto Que tem em Cascavel Daí custa mais caro O molho do que? A carne Ir daqui a Cascavel Buscar e depois levar É mais barato Comprar Do que fazer A viagem Mas vai fazer o que? Vamos ver Vamos ver o que eu vou inventar Sei que Ai cachorro Não é dos meus Tava conversando Com o vizinho ali Ele me emprestou A caixinha Aquela pazinha Já apareceu Aí nos vídeos Aí eu vou pegar E vou trazer terra Já vou colocar terra Aqui e vou ajeitar Isso que talvez de tarde Eu já faça isso Eu vou lá buscar Vou subir lá Aqui não tem muito Que eu fazer não Que daí se eu fizer isso Eu consigo tirar A maior parte da sareia Por exemplo Aqui eu tiro com ela Já coloco no lugar Que eu vou Deixar aí E A pedra brita Se eu empareio aqui Eu já levo Umas par de viagem De pedra brita Aqui dentro Já deixo Certinho aqui dentro Então tem coisa Que é melhor Você pensar um pouquinho Antes de fazer Pra fazer elas Bem feitas Pra fazer uma vez só Não tem que fazer de novo Agora eu vou mudar Esses bendito Nesses blocos Aqui não é Pra ter sido descarregado Aí mas Era claro a história Não tava aqui no dia Se eu tivesse aqui Teria descarregado Ele pra lá Onde tá o trator? Lá do lado Porque eu ia ocupar lá Mas vamos ver Acho que eu vou encostar O trator aqui Vou carregar esses blocos E vou Pra tirar eles Aqui da frente já Deu os blocos Tendo tirado E esses palanques Aqui também Tem que tirar eles daqui Eu consigo ir De ré Ali pra pegar E coisa E já vou De ré E coloco Lá onde eu quero Colocar Bom que eu Tendo tirado Tchau, tchau 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 tanto só se incomoda, mas faz parte, vamo que vamo, eu acho até que eu nem vou voltar aqui em cima hoje, vamo ver, vamo ver o que nós vamos inventar, a coisa eu vou daqui a pouquinho eu termino esse vídeo, dá uma cansada nossa cachorro, tá aqui, nem dá dever, aí pessoal, silagem preparada pro dia da manhã, as vaquinhas tratadas comendo e eu, tô suado, olha o meu suador, verãozão velho né, mas assim ó, fiz boa parte do que eu queria fazer no dia de hoje já adiantei pegando a plataforma emprestada lá no vizinho, a concha emprestada no vizinho pra mim adiantar o serviço da manhã, e é isso, vaca tão tratada pra manhã, e isso aí já me facilita um monte né amanhã eu ajudo, ajudo a chaleia, e vem, eu dou um pulinho aqui, viro as caixas, levo as caixas na sombra vamos deixar no sol essa cara, mais um dia chegando ao fim, e o vídeo também, beleza meus amigos vamos em frente, e até o próximo vídeo, fui! Tchau